Na frase, é preciso impor limites, a palavra impor leva acento circunflexo no O? Impor é... sem. É com acento circunflexo ou sem acento? Impor limites, por isso. É sem acento. Ajude-me a escrever impor. É com acento ou sem acento? Com acento. É com acento. Ajude-me a escrever a palavra impor. É com acento? Impor é. É com acento, sim, circunflexo. A forma correta é impor sem acento circunflexo. Impor é um composto de pôr e, embora pôr leva acento, os seus compostos não são acentuados. Assim se escreve em bom português. Impor leva acento? Não. Obrigada, bom dia. Impor leva acento, sim. Impor leva acento, sim. Sim. O que é isso?